Meio dia e trinta, pra você que pensa que ruim é perder uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo, imagine a situação desta família. Seis pessoas morreram após uma colisão frontal envolvendo uma carreta e um bitrem e ainda um carro de passeio. Foi na cidade de Quirinópolis, no estado de Goiás. Carolina Vilela, ao vivo, da nossa redação de jornalismo. Boa tarde, Carol. Me conta como esse fato aconteceu. Boa tarde, Antônio Pimenta. É isso mesmo. Seis pessoas morreram na tarde desta terça-feira, dia 8 de julho, após uma colisão frontal envolvendo uma carreta bitrem e um carro de passeio em Quirinópolis, Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas são três adultos e três crianças. As causas do acidente, que ocorreu no quilômetro 105 da rodovia GO164, não foram esclarecidas, porque todas as vítimas morreram pimenta. No carro estavam o condutor Alexandre Clemente da Silva, de 44 anos, e o passageiro Eurípedes José da Silva. Já a carreta era conduzida por o Eberson Aparecido Silva, de 36 anos, e ocupada pelas três crianças. Com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista, descendo uma ribanceira e batendo em árvores. Em seguida, ambos os veículos pegaram fogo. O corpo de bombeiros conteve as chamas. O resgate dos corpos demorou cerca de quatro horas, pimenta. A carreta e o veículo Uno ficaram completamente destruídos, viu? Essa informação completa já está postada no portal WIP e, como vocês podem ver, as imagens foi realmente uma tragédia.